Oi, gente linda! Na aula de hoje eu vou ensinar pra vocês um coque baixo com trança. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês aprendam e curta, compartilhe, principalmente comente, porque pra vocês não custa nada e pra mim faz muita diferença, tá bom? Então, não sai daí não, que eu volto já já! Gente, eu vou começar pegando o lado maior dessa... das divisão que eu fiz, da divisão dos dois lados que eu fiz. Eu já separei que a minha cliente decidiu que ela quer uns fios soltos, então eu estou separando aqui. E eu vou fazer uma trança espinha de peixe invertida e embutido os dois lados. Então, eu tiro uma mecha na diagonal, divido em duas partes o que é a trança espinha de peixe. É uma trança com duas mechas e eu vou passar por baixo porque ela é invertida. Então, eu tiro uma mechinha fina de um lado e passo pro outro. Tiro uma mechinha do outro lado e passo pro um. A partir da segunda, além de pegar uma mechinha e passar lá pro outro lado, eu também vou embutir, agregar, adicionar mais um pouquinho de cabelo. Aí, depois, eu passo lá pro outro lado. E de lá pra cá, mesma coisa. Pego uma mecha do canto, vou passar pro lado de cá. Também vou adicionar mais uma mecha aqui, por baixo, sempre por baixo. Dessa forma, eu vou cruzando as mechas e formando a espinha de peixe. Peguei uma pequenininha, passei pra lá. Adiciono mais uma mecha por baixo, ó, lá do outro lado também. Daqui pra lá, mesma coisa. Pego uma mecha pequena e também vou adicionar. Eu faço isso em toda esta parte que eu separei aqui de orelha a orelha, ó. Eu vou fazer toda esta parte aqui. Pego uma mecha pequena e também vou fazer toda esta parte que eu separei aqui. Acabei. Não tem mais nada pra acrescentar. Eu vou continuar essa trança sem adicionar mechas, apenas passando. E a partir daqui, eu já vou abrir um pouco essa mecha, porque eu quero ela bem robusta. Agora, ó, eu continuo só passando as mechas de um lado pro outro. Ó, fechou? Eu volto lá em cima pra abrir. Na parte de trás, eu vou fazer apenas uns torcidos. Essa daqui, ó, é a parte do meio, tá? Ó, eu tô aqui na linha do nariz aqui, ó, tá? Então, eu vou pegar uma parte aqui do meio. Eu vou torcer e vou beliscar. Então, eu vou trazer aqui, ó, beliscando. E eu vou prender aqui embaixo quase na nuca. Quase, não é na nuca. Agora, daqui pra lá. Procure pegar as partes da mesma largura aqui, ó. Penteou. Vou torcer pro outro lado, encontrando com esta daqui. Prenda, ó. Pode prender até em cima uma da outra, que você vai cruzar os grampinhos. Então, se você cruzar os grampinhos, ele fica firme. Tô indo pra uma lateral, a mesma coisa. Vou puxar aqui uma mecha, ó, na diagonal. Vou enrolar, torcer em direção ao meu grampinho. Puxar as mechinhas aqui pra fazer umas marcações aqui. E agora, o outro lado, daqui pra lá. Agora, a gente vai jogar um pouquinho de spray pra deixar tudo isso aqui bem fixado e essas marcações no lugar. Próximo passo, eu vou pegar todo este cabelo aqui de trás e prender um rabo de cavalo em cima do grampinho mesmo. Passei o elástico aqui bem justo e agora eu posso até tirar esses grampinhos que estão aqui dentro. Se saiu alguma coisa fora do lugar, aqui a gente ajeita, mas você tem que fazer tudo direitinho pra não sair do lugar, né? Tem que ser com cuidado, com capricho. O próximo passo é fazer outra trança espinha de peixe aqui nesse rabo de cavalo todinho. Então, dividi em duas partes e aqui eu vou fazer uma trança normal mesmo. Não vai ser invertida. Então, eu trago as mechas por cima, até o final, até a ponta do rabinho. Também vou abrir essa espinha de peixe. Agora eu vou pegar essa trança e vou enrolar e aí você faz do jeito que você quiser. Você pode fazer aqui na lateral, pode fazer aqui por cima. Vamos jogar aqui de um lado. Ó, vou fazer aqui na lateral. Gostei mais. Então, eu coloco o grampinho aqui pra prender esta parte e vou costurando, ó. Eu faço assim com o grampinho. Escondo a pontinha e vou encaixar o outro lado. Também costurando o grampinho. De baixo pra cima, de cima pra baixo, até eu sentir que ficou firme. Não senti que está firme. Vamos colocar mais grampinhos. Esprei pra tirar esses cabelinhos que ficaram soltos. Agora nós vamos fazer esta parte aqui, ó, que ficou sobrando, né, que está solta. Eu já tirei os fiozinhos de contorno aqui e já prendi. Porque se eu fiz de um lado, eu estou fazendo do outro também. Eu vou dividir em duas, aqui numa diagonal. Não ficou muito diagonal isso, hein? Agora sim, na diagonal. Reservei a parte de cima. Vou dar uma desfiada aqui, pra dar um voluminho a mais. Direciono aqui pra trás, fazendo um torcido. Vou prender aqui a base. A mecha que sobrou, vou torcer. Soltar. Torcer. Soltar. E vou trazer por baixo. A próxima mecha, também desfiar aqui só na raiz. Trago pra trás, contornando o penteado. Um pouco de spray de brilho. Vou segurar aqui com um grampinho de marcação, um grampinho aberto. Agora, com o spray fixador, eu vou acentuar estas marcas e já vou limpando o penteado também, né, gente? Pronto. Tá tudo certinho? Eu posso afundar esse grampo pra prender a mechinha. Tá tudo certinho? Vou torcer um pouquinho aqui, belisco, belisco. Então, eu contornei com esta mecha aqui, prendi e a pontinha eu vou esconder. Abri o grampo, ó. Dou duas, três voltas aqui e escondo a pontinha lá dentro. O próximo passo é encaixar a trança. Então, você vai trazê-la aqui atrás, com cuidado. Vamos colocar por cima. Entrar aqui no meio. E contornando este coque, você pode esconder, ó. Você vai colocar, você vai prender aqui deste lado. Então, você já esconde, já puxa. Entra com ele lá dentro pra colocar o grampinho. Já entra com o grampinho lá por dentro. Que essa parte aqui já vai cobrindo. Sobrou a pontinha, vamos esconder. Com o cabo do pente fino, você vai limpando tudo. Aqui em cima, gente, olha, o couro cabeludo ficou bem aparente. Com o pentinho garfo, você segura. Vem soltando, ó. Pra cobrir. Segurou. Vai lá no meio e puxa. Vamos lá pra franjinha. Você pode fazer o babyliss na franjinha e deixar aqui solta. Da forma que a sua cliente quiser. A minha cliente resolveu deixar ela presa. Então, eu vou subir esta franja. E com um clipe, eu vou prender essa franja aqui pra cima. Jogo um pouco de spray pra ela fixar alta. Com cuidado, eu vou trazendo ela pra baixo. Penteando. Vou contornar a trança. E soltando aqui um pouquinho. Fazendo o que é chamado de abertura em leque. Que eu vou abrir um pouco aqui. Como a franja dela tá curta, não dá pra abrir muito. Então, ó. A parte de cima eu mantenho esticada. E a parte de baixo eu solto. Vou passar por baixo da trança. E prender. Vamos lá atrás. Ficou a pontinha solta. Vou colocar lá por dentro. Nosso penteado está pronto. Espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Comentem, curta, compartilhe. Um super beijo. E até a próxima.